Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos falar do melão de São Caetano. Vocês conhecem esse fruto tão maravilhoso, tão bom para a saúde, principalmente a saúde dos diabéticos. Mas antes de falar do melão de São Caetano, peço um favor. Peço que se inscreva no canal, curta e compartilhe, deixe uma mensagem para mim, falando se conhece ou não. E se você já comeu essa frutinha tão especial. Agora vamos falar sobre os benefícios dessa fruta tão maravilhosa. O melão de São Caetano, também chamado de erva de São Caetano, é uma espécie vegetal silvestre pertencente à família das curcubitáceas, tradicionalmente utilizado para fins medicinais. Ele pode ser encontrado tanto em áreas urbanas como rurais. O melão de São Caetano, originário da Índia e da China, é uma planta trepadeira. As folhas do melão e os frutos são de sabor amargo. Mas aquele carocinho, aquele frutinho que tiver dentro do melão, se for bem madurinho, tem um leve sabor doce, tá? Se for bem madurinho mesmo. Eu já experimentei várias vezes e gostei muito. O fruto é conhecido por ter propriedades que podem ajudar no tratamento de diabetes. Afinal, ele consegue controlar os níveis de açúcar no sangue e feridas, tanto externas como internas. Além de outras, diversas atividades medicinais, ele também é usado como antibiótico, antioxidante, antiviral e tônico. Ele pode ser consumido como chá do melão de São Caetano, ou então como uma planta refogadinha para ser consumida em uma salada, num almoço delicioso. Essa planta também, né? É muito rica em vitamina C e com uma quantidade significativa de vitamina B9. O melão de São Caetano pode ser usado como um todo nas medicinas tradicionais, asiática e africana, para aliviar os efeitos da diabetes. Tratar problemas de estômago, respiratório, de pele, tosse, úlcera, gente, até reumatismo. Vocês imaginariam que o melão de São Caetano, que é tão falado para cuidar dos diabéticos, também é bom para tratar quem tem problema de reumatismo? Então, as pessoas que tem problema aí de artrite, artrose, vários tipos de artrite, gotas, quem tem fibromialgia, né? Existem diversas pesquisas que apontam o potencial do melão de São Caetano e tem que tratar também o câncer e o reumatismo. Então, gente, essa planta aí que nasce naturalmente aí em fundos de quintais e macos, macas, meio de óbitas, meio de lavouras, qualquer cantinho. Aqui na minha casa, geralmente ela nasce no pé de Orafranobis, que é outra planta maravilhosa aí que é boa para tratar diversos doentes também. Tem a diabetes também, né? Então, gente, e aqui nasceu a gente consome. Abraços da Mariana.